Em toda a vida terrestre de Nosso Senhor, nenhum milagre moral dos que realizou excede em grandeza o de ter podido, na própria hora da sua máxima humilhação, impressionar um homem tão indiferente e tão orgulhoso como Pilatos. Na vida de qualquer outro homem, jamais a beleza e a majestade haviam fulgido assim na hora mesma da maior ignomínia e humilhação. Apenas uma distante e vaga semelhança com tal contraste se encontrará, talvez, na história antiga dos judeus, cuja veemência em se afirmarem povo eleito de Jeová foi sempre mais terminante e mais corajosa quando sobre o julgo de seus inimigos, e cuja superioridade espiritual sobre os mais povos foi precisamente mais patente durante o tempo em que viveu no Egito, rodeado de falsos deuses e escravizado pelos faraóis. Chegara, pois, o momento em que o rei tomava finalmente posse do único reino que na terra queria ter e poderia ter, o sacrosanto reino da sua cruz. Singida a fronte, não com uma coroa feita do ouro que os magos lhe haviam oferecido no presépio de Belém, mas com uma coroa feita dos espinhos da maldade dos homens, Eis que Jesus se põe em marcha, num cortejo real que o conduzirá até o seu trono, um trono que era feito de dois madeiros toscos, mas do alto do qual ele não tardaria a prometer a um ladrão moribundo a régea recompensa de um reino que dele já era desde toda a eternidade, Antes mesmo de, a sua unipotência, haver começado a criação do universo. Para os soldados romanos, incumbidos de crucificar Jesus, o caso não passava de mais uma execução como tantas outras, e como elas, com seus aspectos de divertimento e distração. Sob um céu sem nuvens, escoltaram o cortejo, a caminho da colina da caveira, este o significado de calvário, onde, segundo a tradição, fora sepultado Adão, E onde agora o novo Adão da nova aliança ia também perder a vida para dentro de três dias a reaver de novo. Fim do seu trabalho de carrascos, pregado o último prego nos madeiros do trono daquele rei, Sentaram-se os soldados romanos a descansar, e partilharam entre si as vestes do rei, Pois que não mais precisaria delas aquele crucificado. Era essa, consoante à lei, a recompensa dos carrascos. Quatro soldados dividiram os despojos, com a exclusão apenas da túnica sem costuras. Seria mal empregada se a cortassem, pois que então os seus pedaços não teriam utilidade para nenhum deles, Dos quais um, porém, de certo um jogador inveterado, que trazia na sacola um jogo de dados, os lançou, E assim foi que, pela decisão da sorte, a túnica inconsútil que a mãe imaculada de Jesus havia tecido, Foi adjudicada a um daqueles carrascos. E diz então o Evangelho estas palavras, de uma simplicidade terrível, Sentaram-se e vigiaram-no. E aí E aí